E foi eleita na Câmara dos Deputados a Comissão Especial que vai avaliar se deve seguir o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite Aline e a todos que nos assistem na TV NBR. A sessão aqui na Câmara dos Deputados que elegeu a Comissão Especial que vai analisar o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff foi tumultuada com discussão entre os parlamentares. Duas chapas concorreram, uma que foi indicada pelos líderes partidários e outra apoiada pela oposição. Venceu essa chapa que teve o apoio da oposição. Essa segunda chapa tem 39 titulares e 23 suplentes. Nesta quarta-feira vai ser realizada uma nova eleição aqui na Câmara dos Deputados para eleger o número restante e chegar a 65 deputados titulares e o mesmo número de deputados suplentes que é o número que essa comissão especial tem de ter. Lembrando que nesta segunda-feira a presidenta Dilma Rousseff recebeu 30 juristas no Palácio do Planalto que apontaram que o pedido de impedimento baseado no repasse de bancos públicos a programas sociais feito pelo governo federal é ilegal. Bem, sobre a comissão ela começa efetivamente a trabalhar quando forem eleitos o presidente e o relator da comissão. A partir deste momento a presidenta Dilma Rousseff vai ser notificada. Quando receber a notificação a presidenta Dilma Rousseff tem até 10 sessões legislativas para apresentar sua defesa à comissão. Quando a defesa chegar aqui à comissão os deputados têm até 5 sessões legislativas para votar um parecer a favor ou contra o pedido de impedimento. Depois de 48 horas o pedido de impedimento vai ser analisado e votado no plenário da Câmara dos Deputados. São necessários 342 votos favoráveis dos deputados o que equivale a dois terços dos deputados para o processo de impedimento ter prosseguimento aqui no Congresso Nacional. Caso esse número não seja atingido o processo termina aí. Caso esse número seja atingido o processo segue para o Senado Federal que vai começar a analisar a questão. Como nós vimos nesta edição do NBR Notícias a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o assunto nesta segunda-feira à noite aqui em Brasília e disse que confia nas instituições brasileiras que vai lutar para defender o seu mandato além de dizer que não podem ser tomados atários para chegar à presidência da República. Voltamos com você no estúdio, Aline.